Toda a pessoa tem o direito de tomar parte livremente na vida cultural da comunidade, de fluir as artes, de participar no progresso científico e nos benefícios que deste resultam. Todos têm direito à proteção dos interesses morais e materiais ligados a qualquer produção científica, literária ou artística da sua autoria. Legenda Adriana Zanotto